É isso aí galera, daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui na Arena Ponta da Areia Nas duas irmãs de Colinas Maranhão, estamos aqui com ela, Prefeita Valmira Miranda Prefeita, eles querem como é que está todas as expectativas para essa grande decisão, boa tarde Ó, grande expectativa aqui na 16ª edição da Copa Rural, né? A Campeonato da Semana Santa, esse ano, com a disputa nacional e o pé da ladeira, né? Muita expectativa, vai vencer o melhor, Deus vai dar o melhor que será Isso é jogo, isso é competição, né? O melhor é participar Então vamos aqui para a torcida e torcer pelo que ganhar Ok, Prefeita Valmira Miranda, seu repórter Galvão, mandando direto para o canal Bauru Temal Vamos junto, né galera?